Que delícia que é cultivar ervas em casa e poder deixar os pratos mais saborosos, nutritivos e saudáveis. Com ervas colhidas na hora! Eu sou a Nô Figueiredo Paisagista e agora eu vou ensinar como fazer uma horta vertical em vasos. Com as sete ervas que não podem faltar na sua horta e na sua vida. Aproveita agora para dar um curtir aqui embaixo. Se inscrever aqui no meu canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Ah! Aqui embaixo do vídeo tem um botão com sininho. Clica ali para receber uma notificação cada vez que eu postar um vídeo novo. Se você não tem espaço no chão para cultivar as ervas, não tem problema. Você pode ter uma horta vertical e cultivar várias ervas em vasos. Para que as ervas se desenvolvam bem, elas precisam de espaço para crescer, Bastante luminosidade, bastante água e adubo mensalmente quando estão em vasos ou a cada dois meses se estiverem no jardim. Olha só que lindos esses vasos! Eu estou apaixonada por eles! Eles já vêm com o nome das ervas e tem um sistema de auto irrigação que torna o cultivo muito mais fácil. E para completar, você pode comprar o kit que vem com a treliça e as argolas para fixação dos vasos. Que deixa qualquer parede muito mais charmosa. Além de que cabe em qualquer lugar. Você encontra os vasos e a treliça na loja online Toca do Verde. Eu vou deixar aqui embaixo o link da loja na descrição do vídeo. Essas mudas lindas e orgânicas são lá da Sabor de Fazenda e foram cultivadas com todo amor e carinho. Mas agora elas já estão apertadas nesses vasinhos e precisam de mais espaço para poder crescer e se desenvolver. As ervas que crescem mais, o alecrim e o manjericão, eu vou plantar nesses vasos maiores e as outras nos vasos menores. Primeiro eu vou fazer o substrato para ervas e temperos. Uma medida de terra, uma medida de humus de minhoca, uma medida de areia para o substrato ficar bem aerado. Mistura tudo. Pega um vaso desses aqui, auto irrigáveis. Arruma a base transparente, que é onde fica armazenada a água. Coloca o caninho, que serve para colocar a água. E ajeita o barbante, que trará água para as raízes. Depois eu coloco uma camada de pedrisco ou argila expandida. E um pouco de substrato, desse substrato que eu acabei de fazer. Então arruma o barbante para que ele fique parecido com os cabelos do Cebolinha. E centralizo a muda no vaso. Para finalizar, completo com o substrato nas laterais. E encho a parte transparente do vaso com água. E aí, você já tem uma horta na sua casa? Você usa as ervas para incrementar seus pratos e para melhorar a sua saúde? Qual é a sua experiência com elas? Conta para mim aqui embaixo nos comentários do vídeo. Se você quiser saber mais detalhes sobre cada uma dessas ervas, consulta o post lá no site. As informações vão estar bem detalhadas lá. Aliás, todos os vídeos que eu posto, eu sempre faço um post no site. E eu acrescento informações que às vezes não entraram no vídeo lá no post. Nofigueiredo.com.br Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo e adicione ele aos seus favoritos. Aproveita, se inscreve aqui no meu site e no meu canal para ficar por dentro de todas as novidades. E aqui tem um vídeo onde eu ensino a fazer um pesto com manjericão e um outro onde eu ensino como plantar sementes de coentro. Conecte-se com a natureza através de meus vídeos e posts e compartilhe nas suas redes sociais. Eu te agradeço. Te espero no próximo vídeo. Beijos floridos da Nô!